A ação da Polícia Militar do Batalhão de Fronteira foi em Santo Antônio do Sudoeste nesta quarta-feira. Os policiais viram algumas pessoas carregando galões num veículo. O responsável pelo veículo e também da carga, um homem de 18 anos, de naturalidade argentina, foi identificado e liberado. Já o veículo Ford Verona estava carregado com 520 litros de óleo diesel da Argentina. O carro e a carga foram apreendidos e entregues na Receita Federal.